Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 Pro PC no modo rumo aos estrelados. Estamos na nossa primeira temporada aqui ao serviço do Belenenses e pessoal temos aqui o campeonato quase a terminar, já está aqui na reta final mesmo. E o que é que se passou? Começámos a semana bem, a ganhar 2-1 ao Benfica e depois ontem começou mal porque perdemos 2-1 contra o Porto, ou seja, uma vitória contra um grande e uma derrota contra um grande. Hoje é para ganhar porque vai ser, está ali, Belenenses Santa Clara, vai ser na nossa casa. O Santa Clara por acaso já não me lembra em que posição é que eles estão, mas eu acho que eles estão lá para... Eu acho que eles estão para os últimos, acho, acho, posso estar enganado, mas eu acho que eles estão lá nos últimos classificados. Por isso pessoal, isto vai ser para ganhar hoje, vai ser para ganhar hoje porque se nós hoje não ganhamos e se o Braga ganha, corremos o risco de ficar em sexto, de descermos para sexto lugar. E eu não creio nada disso, não é? Nada disso mesmo. E aí, que isso? Temperatura amena! Temperatura amena! Que senhora! Ok, para lá então! Tá! Para lá ver esta temperatura amena! É? Ah, fogo! Passe longo para o ataque! Nossa! Ah, essa bola tem que ser nossa, men! Ah! Bem jogado, bem jogado, bem jogado! No cor! Passe com o lançamento! Estava lá para rechaçar o perigo! Ah, é tão, men! Isso! Pedro! Ai! Continua sem passar a bola! Estica a perna e ganha a bola! Quê? Canto? É falta! É falta! Nossa, é falta do defesa! Se não é canto! Ah! Não, não vou nada marcar direto! Isto vai ser um gol para os meus colegas! Olha aqui! Olha ali! Sim! Oh! Assim! Tau! Lá dentro! Ai! Fogo para baixo, men! Quase que entrava na baliza! É uma bola que passa muito perto da baliza! Fogo, men! Cabe-se as pór, meu! Tira, 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 tira! Isso! Isso! Que grande passe! Dá-lhe! Ai! Que grande passe! Até ele disse, grande passe! Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lances! Deram um espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o gol! Ai! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Um drible inteligente! Ei! À sério! Tinha que ser falta, men! Tira, tira, tira. É uma jogada à margem de lei. E o árbitro assinala um livre fora da área. O quê? André Santos, vai limpar o lance. Olha o Jimmy lá chegar primeiro. Olha o Jimmy lá chegar primeiro. Para lá, argamente. Pedro, poderoso arrancar pela esquerda. Isso. Ai, ai, ai. Tirem, tirem. Isso. Nem mais, nem mais. É assim mesmo. Nuno Coelho, procura distribuir. André Santos. O Santos a recuperar a bola. Ai, a sério. Fogo. Vamos a jogar mal aqui, meu. Vira o jogo mais à esquerda. Tira. Tira. André Santos. Ai. Passa a bola, fuço. Fogo, man. Que jogada, man. E eu pedi a bola. Eu pedi-lhe a bola. Olha para este passo. As marcações... Aqui, se o gajo me tivesse passado aqui a bola, eu tinha a baliza completamente aberta, meu. Que fuço, pá. Ah, fogo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Fogo. Quê? Pois defendeu. Pois defendeu. A bola não entrou. Defendeu. Pois defendeu. Vem na defesa. Ah, Jimmy, mal. Mal jogado agora, man. Tira, tira, tira. Tira isso. Vai. Vai. Ai, a sério. Esqueceu-se da bola. Larga-me, meu. E aí, pá, fó, Nix. As bolas também não estão a sair. Estão a sair meio à figura. Mas o guarda-redes ficou muito bem na fotografia. Lá, sai da frente, meu. Fogo, pá. Dá vontade de dar um... Um caldoço a estes gajos, meu. Quando se metem à frente, um gajo quer correr, eles só metem-se à frente. Não nos deixam correr. Fó, e não chego lá primeiro, meu. Porquê que eu não consigo lá chegar primeiro? Hã? Não consigo ganhar terreno pela direita. Porquê? Passe longo lá para a frente. Passe longo lá para a frente. E o corte para longe. Eduardo. Tenta isolar o colega. Passe muito bem medido. Fogo. Bom corte a afastar o perigo. Epa, só... E é que isto está a dar o Belenenses. Mais nada. As bolas é que não estão a entrar. Forro, comendo. Está difícil hoje. Ah, tem que ser agora na segunda parte. Os primeiros 40 em 5 minutos. E a segunda parte já rola neste estádio. Vai, bora. Com certeza de chegar ao gol. Mais tarde ou mais cedo. Ainda bem que estás confiando. Ainda bem que estás confiando. Mas precisa trabalhar melhor a finalização. Bola no espaço. Olha a oportunidade. Canto. Mais um remato que foi... Bateu ali no defesa, meu. É, hoje. Aí, atirem, atirem, men. Queria passar por este, men. Vai. Vai, isso é a nossa. Isso é a nossa. Tem que ser. Tem que ser. Isso. Pode estar a caminho de uma chiquitada psicológica depois da polêmica derrota da última partida, cuja responsabilidade... Passe aí, tudo bem. ...sobretudo na figura do técnico. Eu creio que os jogadores não conseguiram interpretar o plano de jogo que o treinador tinha desenhado. Isso. A partir daí, tudo falhou. Não houve diálogo entre o banco e o relevado. Não era isto que eu queria fazer. Não era isto. Não era isto. Foi mal jogado. Tome! Assim está bem, men. Assim está bem. Lá dentro! Tau! O que é o jogo, men? Assim está bem, men. Fogo! Que é uma jogada. Foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. O que é a jogada? Já, grande jogada. Quando há assim entendimento, isto as coisas tornam-se mais fáceis, não é? Aqui, ó. Consegui aqui dominar e sair do meio daqueles defesas. Depois aqui, tal. Sozinho enfrentar a baliza, basicamente. Foi só escolher o lado. Mais nada. Inaugural, anima o jogo. Entraram melhor para a segunda parte. Um futebol mais objetivo e conseguem fazer o outro. É pá, boa, mas isso tem que ser nossa. Isso. Aí, a passa a bola, men. É pá, que lentidão, amigo. Fogo. Eu a desmarcar-me e tu com a bola nos pés e não passas, meu. E depois acabas por perdê-la, meu. Que caraças, pá. Passe longo sobre a linha média. Mas que grande falha. Vem. Procura alguém mais à frente. Uma verdadeira... Fogo. Ah, há bom. Há bom. Na final, há faltas neste jogo. Mas o Chassi não faz nada, mesmo. Chassi foi dar a bola ao adversário. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, isso é nosso. Isso é nosso. Ah, bom. Estava a ver que este gajo ia perder a bola, meu. Fogo. Caraças, men. Mas já estou a ficar todo podre, né? A ficar, quer dizer, já estou a todo podre. Fogo, pá. Vai. Vai. Diogo Viana. Joga a rasteira para as costas das defesas. Eduardo. Neste momento, o único gol do jogo está a fazer a diferença. Não sei não, mãe. E continuamos com o 1 a 0. E sai um passo longo lá para a frente. Isso tem que ser nosso, né? Isso tem que ser nosso. Isso. Tira. Vai. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e os mais jogadores nos espaços de remate. Epá, está ok. Isto mesmo. Ah, muita força. Ah, era bem. Era tão bem jogado, men. Vai lá, vai lá. Tira a bola desse gajo. Tira, tira. Vai. E disso daí? Chuta. Vai. Bem que podias ter escorregado, né? Aí, à sério, que este gajo virou as costas à bola, men? Eu não percebo esta defesa de vez em quando, meu. Eu não percebo, meu. Tinha a bola completamente dominada, viram as costas à bola, men. E vamos ter mexidas do Onze das duas equipas. Secoda para a frente. O Santa Clara tem de meter a bola na zona de perigo. Pá, tiram daí a bola, men. Ó, Onyx. É mesmo para aliviar, meu. Falta pouco tempo. É preciso mais imaginação, mais intensidade para mudar o resultado. Pedro. Fogo. Fogo. Estávamos a complicar aqui. Estávamos a complicar o jogo, meu. Mas pronto. Pessoal, três pontinhos. Siga. Vamos e mora. E agora era bacana que o Guimarães tivesse perdido, não era? E perdeu mesmo. Cubifica. Temos então a jornada 31. Malenses 1, Santa Clara 0. Rio Ave 0, Porto 1. Guimarães 0, Benfica 1. Boa Vista 0, Passos Ferreira 3. Sporting 4, Famalicão 0. Aves 0, Vitória Setúbal 1. Mureirense 1, Marítimo 0. Sporting Braga 4, Tondela 0. E Gil Vicente 2, Porto Timonense 2. E voltámos a estar a dois pontos do Guimarães. Jesus, pessoal. Estas últimas jornadas vão ser quentilhas. Vão ser quentilhas. Ali também. A luta pelo título também está ao rubro, não é? Porque o Benfica com 75 pontos. Sporting com 75 e Porto com 71. Tudo ali coladinho uns atrás dos outros. E a luta pelo quarto lugar também está aqui ao rubro entre Braga, Belenenses e Guimarães, não é? Pois é. Está mesmo aqui ao rubro. Cá em baixo. Como é que estamos? Cá em baixo temos o Gil Vicente, o Tondela e o Passos de Ferreira. Siga. Vamos embora. Aqui ainda estou com 71. Está tudo igual. E agora? Quem vem lá? Porto Timonense. Agora vem o Porto Timonense. Pois é. E eu estou titular, não é? Estou sim, senhor. Maravilha. Vamos então gravar isto. Está feito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio e deste golo e da nossa vitória por um zero e mais três pontos conquistados. Se gostaram já sabem o que fazer. Lá que se ainda põe, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e passem na descrição do vídeo. Estão lá todos os links para vocês verem. Amanhã vamos voltar com mais um jogo Porto Timonense-Belenenses e vamos ver se conseguimos aqui conquistar mais três pontos. Até lá. Fiquem bem. E fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti